Olha só mano, eu vou abrir aqui o Evernote pra te ver, ó Evernote, ó Tem aqui já uma porra, ó, meus pensamentos que eu vou fazendo aqui Né? Então é, tem um monte de coisa que eu vou anotando aqui, né? Mas beleza, olha só Tem aqui esse mais, vou apertar no mais Ó, aí ele vai te abrir as opções Sobre que tipo de coisa que tu quer fazer Geralmente é texto, né? Então, nota de texto Aí vamos supor, tu vai colocar aqui, meus insights, por exemplo Meus insights E aí tu vai trabalhando Aqui tem a questão da numeração, se quiser, ó Vamos supor, pensamento ABC Dá um Enter Pensamento XYZ Pensamento tal, 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 entendeu? Terminou o teu, o teu, o teu A tua nota Só vai aqui nesse, praticar E pronto, salvou, é só isso Tá ligado? E aí E aí